Conceca, deputado Padre João, deputado Edmilson. Presidente, apenas para me solidarizar com a Guarda Municipal de Belém. Está há dois anos esperando que seja cumprido o plano de carreira, cargo e remuneração, que recebe ainda o salário base de 2015, quando já estamos com o salário de 2017 em vigor. Além de trabalhar em condições bastante precárias, sem os equipamentos necessários para garantir a própria segurança dos guardas municipais. Então, a minha solidariedade é que o prefeito de Belém tenha bom senso, sensibilidade e evite uma greve neste setor, porque Belém hoje já é, segundo alguns órgãos oficiais, a sétima ou oitava capital mais violenta do país. E sem a corporação que garante a segurança do patrimônio e da sociedade, o caos pode se instalar definitivamente. Muito obrigado. Viva a luta da Guarda Municipal. Deputado Ronaldo Martins. Deputado Flavinho. Deputado Flavinho. Deputado Flavinho. Deputado Flavinho. Deputado Flavinho.